Música Boa tarde amadinhas, boa tarde amadinhas Começou o melhor momento da sua tarde Começou a hora do venenoso E eu espero que vocês se divirtam assim como eu nos próximos minutos É muito rápido, é bem gostosinho e é bem delicioso Então, boa tarde Thiago Demorou quanto tempo pra decorar esse texto? Nenhum, meu amor, tudo da cabeça Sou inteligente Como vai, querido? Tudo bem? Não me subestime Obrigado Gente, vamos conversar com os babados porque o tempo hoje é curto Então, olha Olha o mistério do dia Capa da revista Veja de São Paulo Com o Sergipano Causa polêmica Instagram ostentação Você sabe por que, Papito? Esse Instagram tá causando, essa capa tá causando tanta polêmica Não tenho a mínima ideia Inclusive, se vocês olharem o Instagram dele, já está fora do ar Por que? Foi o que houve? Depois eu vou contar, vou dar uma segurada nesse mistério Depois eu conto pra vocês É Sergipano esse cidadão aí? Ele é Sergipano, o nome dele é Felipe Nunes Moro em São Paulo? Moro em São Paulo há muitos anos Ah, faz o que? Ah, é a Prof. Santos que é blogueiro Hoje em dia todo mundo é blogueiro, né? Mas daqui a pouco eu conto pra vocês porque ele foi alvo de crítica nos comentários Tem faculdade de blog? Acho que ainda não, mas acho que vão inventar Ah, tá Porque tá todo mundo virando blogueiro, né? Júnior Guedes, aí, pode largar as câmeras e virar blogueiro Arrasou Enquanto vocês pensam aí o que vocês vão virar A gente coloca no ao clipe que eu gravei com a banda Papazone Cachorro de Churrasquinho E vocês, quem quiser conferir, é só jogar no YouTube No YouTube do Metson Se vocês são curiosos pra conferir É só jogar lá no YouTube, Metson Gente, e nós também agora Hora do Venenoso, o SE, está no Instagram O Babado do Dia, sempre eu tô colocando por lá As fofoquinhas também, dá pra interagir com vocês Só seguir lá, ó Bota aqui embaixo, por favor Arroba Hora do Venenoso A Hora do Venenoso A Hora do Venenoso SE O cara não sabe nem o endereço do próprio quadro A Hora do Venenoso SE É isso? Isso mesmo Ah, tá Vamos nessa E fui eu que fiz o Instagram, imagina, né? Imagina, imagina que não fizesse Olha só Segue o clima Não tá fácil, falando em clima Não tem clima, sabe pra quem? Pra Sheila Mello Agora, além de estar sem marido Teve que cancelar seus compromissos de trabalho Tá sem marido? Tá sem marido, se separou Ah, é verdade, se separou Eu contei aqui em primeira mão Ela agora teve que cancelar compromisso Porque fraturou o pé aí Teve que... Teve uma pequena luxação no pé E agora não pode dançar por um bom tempo Eu espero que seja por pouco tempo Porque... Ela teve uma luxação no pé E eu espero que ela, sinceramente Teve o quê? Seja luxação no pé Uma coisa de luxo, luxuoso Não, menino É quando você cai e você... Fere, se fere lá Se machuca Entendeu? Não venha querer... É ostentação Luxação no pé é ostentação É muito luxo no pé Não venha querer normas técnicas comigo não Porque eu não sou médico não Viu, lindo? Agora vamos pro próximo assunto Que é... Dança ainda? Ela... Ela tava dançando ainda? Tá dançando Ela fechou algumas datas com a banda El Tchan Ah... Ah, o Revival, né? É, pra fazer... Ah, um flashback Um cascalhozinho, né? Flashback Pra fazer um dinheirinho Aí é a crise, Brasil Todo mundo tá sem dinheiro Tem que reviver Mesmo sem gostar Tem que dançar, entendeu? Tem que fazer o que quer O que não quer Dinheiro conta tudo, entendeu? É isso Agora, a menina Salívia Andrade Ela é boca de bubu, viu? Ela é demais Boca de quê? Boca de bubu O que é isso? Aquela misteriosa Boquinho que não fala nada Ela se casou em silêncio Na Inglaterra E se casou de preto Olha aí o look Do casamento dela, ó Parece na Malévola Aquele filme do Walt Disney, né? Olha Tem umas fotos aí, ó Ela se casou à tarde O marido dela ainda é um mistério Mas ela que tem a sua religião, né? Aquele tem as suas crenças Ela se casou como ela bem quis E como teve vontade E bem caladinha Não falou pra ninguém Uhum Agora, gente Ontem aconteceu Um aniversário lá em São Paulo E foi uma festança Foi o aniversário do Danilo Faro Ele que é empresário Do meu querido amigo Rodrigo Faro Apresentador da Hora do Faro Da Record TV Ele é irmão, né? Ele é irmão e empresário Do Rodrigo Faro E Rodrigo Faro Cantou também na festa É porque ele cantou, pô Ele foi de uma banda Ele foi da Polegar, né? É E ele soltou a... Você não era nem nascido ainda Não, nem lembro Então vamos conferir aí agora O vídeo que a gente tem Dos 42 anos do Danilo Faro Que Rodrigo Faro fez uma parte 42? 42 anos do Danilo Minha idade Sua idade? É, minha idade Olha Vamos contemporâneos Arrasou Vamos conferir agora Rodrigo Faro soltando a voz Pra vocês Ai, que tudo Arrasou Gente, olha só Quem também soltou a voz Foi Eu aqui no celular, né? Pabufi Olhando as mensagens aqui De Lidia Bittencourt Falando comigo aqui Que hoje é aniversário De Gil Apolinário também Deixar um beijo pra ele E também é aniversário De Albert da banda Mania de Ser Quero deixar um beijo Pra todos os aniversariantes Do dia Que assistem aqui A Hora do Venenoso Agora, minha gente Quem também soltou a voz Ontem na festa do Danilo Faro Foi Azizi Posse E a sua filha Luísa Posse E Luísa Posse Brevemente estará em Aracaju Vamos conferir agora Da sua época também Achei o tom alto Para ela Apesar dela ser A cantora original Achou, Piquê? Achou, né? Assim, nós temos um ouvido Um pouco mais afinado Acho que ela teve Uma dificuldadezinha ali Subtonou, subtonou É porque a banda não é dela Ela foi lá Fazer só uma participação Não, mas aí não interessa Você é a cantora profissional Pede o tom Vai no tom que a cantora canta Ah, entendi Tá entendendo? Cantor profissional assim Vamos saber Qual é o tom, maestro? Fá, Fá menor, Si Aí vai lá O cara tem que cantar No tom da cantora Aquele da aula Então também vou te dar uma aula Diretor, corta o microfone dele Que ele tá falando muito hoje O tom é meu Então sabe o que? Eu vou ali Eu volto já Não! Fica aqui! Enjoo Eu sei que você me ama Vai! Derrubou a água toda Eita! Gente, claro Que eu quero fazer bagunça No meu horário Eu tenho que saber Que eu sou eu aqui Nem em casa Para o venenoso É cultura, meu amigo Marido e mulher A sua sorte sou eu aqui Ele quer me dar aula Uma hora dessa O que é isso? É o outro Tinha que ser Sim, não Tinha que ser ele Aqui é assim O mau elemento do escudo Quando lá atrás Não derruba um copo Tem até sirene de celular Da polícia Aqui no estúdio Quando que eu saia correndo Agora Gente Tá devido O cara que não tá devendo É assim Errou, meu amor Não tem pra ninguém não Tá achando que eu sou o quê? Ui, ui, ui Ai, ai, ai Gente, Dudu Azevedo Ele que é protagonista Da novela Jesus Aqui da Record TV Está muito feliz Com a chegada do seu baby Ele que é marido Da Fernanda Mader Que é médica Está irradiante Porque Joaquim chegou E a felicidade se instalou Parabéns pra família aí Torço por eles Que são muito felizes E amados por todos Gente, agora Sabe quem foi Embaixador Este ano Da festa de peão De barretos Foi o cantor Gustavo Lima E ele fez um show De seis horas Olha, eu acho que Um show de uma hora Eu já fico sem voz Porque eu também não sou cantor, né? Mas imagina seis horas E a gente tem um vídeo aí De alguns momentos Da festa pra vocês Vamos conferir Que essa festa É o maior rodeio Da América Latina Bafon geral Roda aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que chique, hein? Além de fazer show no palco principal, ele fez show em vários lugares da arena. Ele foi na plateia, ele foi em diversos lugares. Você lembra de ontem que nós falamos de uma moça que perdia toda vez que chegava atrasada? Lembro. Pois é, o patrão dela mudou o horário do trabalho dela por conta da gente. Ela agora só pega as 15 horas. Ai, arrasou! Célia, um beijo pra você, meu amor! Super beijo pra Fônica. Gente, este sábado acontece em Fortaleza. O Aviões Fantasy, essa festa que promete parar o Ceará. E Xande Avião e Isabelle e Timóteo comemoram o sucesso da festa em Fortaleza. Que eu tenho certeza que será 100% dos ingressos esgotados. Eu agradeço o convite de antemão já que me convidaram pra estar lá. Mas infelizmente, por motivos profissionais, eu estarei em São Paulo e não estarei em Fortaleza. Mas quem sabe próxima semana eu não estarei lá com vocês. Podem me convidar de novo. Agora, gente, Neymar explica a polêmica porque deixou de seguir Bruna Marquezine. Foi sem querer. Ele falou que estava futucando lá, passeando pelo Instagram da Bruna. Quando foi olhar, clicou em de seguir e logo automaticamente seguiu de novo a Bruna Marquezine. Eu também deixei de seguir tanta gente sem querer, rapaz. Eu também, né? É um truque isso, né? Sem querer, deixei de seguir. A gente só finge. Aliás, ia ter até um bloco. Em mim? Não, em algumas pessoas. Ai, ai, ai. Qual é o próximo babado que nós temos aí? Esposa de Rafael Calomene. Ele que foi galã de algumas novelas aí. Gente, separou dele. Sabe como é que ela fez? Ela pegou, arrumou as malas, saiu de casa sem nem dar tchau. Agora o que foi, ninguém sabe, ninguém viu. Ela apenas arrumou as malas. Agora, sabe pra que um tempo não passa? Não passa pra ela. Para Ellen Ganzaroli. Ela é linda demais, né? E a gente tem um vídeo só dela. Olhos azuis turquiza. Linda, linda, linda. Acho que a maquiagem deixa ela mais bonita ainda. Então, agora... O que é curioso pra saber a idade dela? Ai, não sei. Mas daqui a pouco a gente sabe, né? É, né? Gente, agora o babado do dia. Vamos revelar pra vocês. O babado do dia... Olha, hoje, Fábio não apareceu por aqui. Porque eu acho que ele tá de TPM, tá menstruado hoje. Então, eu acho que ele não apareceu. Aqui, assim, tudo acontece. Tem vezes que ele fala demais, tem vezes que ele não aparece. E assim, seguimos o nosso programa. Que nós temos que seguir de qualquer jeito. Com ele ou sem ele. Gente, Felipe Nunes, ele que é blogueiro... Eric Ricarte! Oi, Amadinho. Tiago Elcias. Ellen tem 38 anos. Essa belezura. Ai, arrasou, tá vendo? Eu sabia. Quase a minha idade. Hein? Vai dormir na casa do cachorro hoje. É, essa belezura. Só porque ele falou belezura. Belezura. A sua mulher vai te pegar. Vai, vai, vai. Agora chegou o momento da gente contar o babado do dia. Felipe Nunes foi alvo de comentários e críticas por internautas. Ele que foi capa da revista Veja São Paulo. O Sergipano. O blogueiro. Falaram que ele tava usando a roupa falsa da Gucci. Aquela roupa não existe. Inclusive, falaram que ele usa muita coisa das pessoas emprestadas que não é dele. Olha, foram tantos comentários que ela não permite eu contar tudo o que tem na internet. Imagina, a Veja São Paulo ficou em choque. Nunca se teve tanta repercussão negativa com a capa como com essa da Veja São Paulo. Que é uma revista de moda, né? Aquela Veja São Paulo que dá dicas culturais, de moda, entendeu? Eu fiquei impactado com o que eu vi lá. Acusações de assédio e tudo mais. Mas quem somos nós pra julgarmos alguém, né? Gente, chegou o momento que todo mundo gosta aqui do programa. Eu sei que você gosta. Então, eu também adoro. Esse pensamento hoje é algo bem reflexivo. Pensamento do Ricardo de hoje. Se eu te pedisse para você listar tudo o que você ama, quanto tempo você levaria para citar seu nome? Entenderam? Se eu te pedisse para você listar tudo o que você ama, quanto tempo, Tiago, você levaria para citar seu nome? Milésimos de segundo. Olha se ama bastante. Milésimos de segundo. Pra gente poder amar alguém ou alguma coisa, tem que se amar, né? Ai, que fofinho. Fica a dica, hashtag fica a dica. Atenção, hora da bela e as feras. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo bom, graças a Deus. Estamos em paz. É, percebi. Muito bem. Continue assim, viu? Aham. Fura sintonia. Aham. Não estou entendendo. Gostei do seu pensamento do dia hoje. Gostou, Jaque. Gostei. Obrigado. Jaque, eu fiquei sabendo que o seu programa hoje tem polidance. Polidance. Como modalidade esportiva. Você vai também se aventurar no polidance? Não. Porra, Jaque. Eu sou muito desengonçada. Chama ele para dançar o polidance. Olha, vocês estão... Ele não é atleta? Ele é atleta, não é? Eu não. E você, Eric? Já passei dessa fase. Ai, não vou contar não, bravio. Gente, vamos embora. Um beijo, minha gente. Jaque, um beijo para vocês. Um beijo. Beijo me liga. Beijo me liga. Ai, vou dizer, viu? Se os dois têm armada. Muito boa tarde a você que acompanha a programação da TV Atalaya.